E aí, galera, beleza? Fala, chamelegras, oi pra vocês! E hoje eu tô aqui com um vídeo especial do dia das crianças. Pra esse dia especial, eu tô jogando um jogo que marcou muito a minha infância, não sei quanta de vocês, mas no caso é o jogo do Tarzan. Esse jogo aqui fez muito parte da minha infância, assim, eu jogava ele praticamente todo dia, eu era muito pequeno na época que ele foi lançado, né, que as pessoas mais jogavam ele, acho que eu devia ter o quê? Uns oito, no máximo, tipo, oito, sete, oito anos, não lembro direito, mas eu lembro que era desesperador pra mim, porque eu não conseguia passar as fases, e assim, eu tinha que pedir ajuda pros meus pais, pra minha mãe, no caso, que eu gostava mais de jogar game e tal. Mas aí era isso, e meu, eu sempre gostei muito desse jogo do Tarzan, ai, ai, ai! Eu sempre gostei muito desse jogo do Tarzan, e outro dia eu tava jogando ele, e assim, uma coisa que eu reparei é que ele não é tão fácil assim, não, ele é bem mais difícil que muito jogo feito ultimamente, assim. Será que acho que o escamalhão não me machuca, né, mas tudo bem. E, meu, eu gosto muito desse jogo, e eu decidi, como Dia das Crianças, trazer um jogo que marcou a minha infância, e acredito que também a infância de outras pessoas aqui no canal também, né, não sei, não tenho certeza, mas me digam aí pelos comentários se marcou a infância de vocês também, ou qual jogo marcou, né, não sei qual a idade de vocês, então, sei meio que saber a idade de vocês, não tem muito como eu falar o que marcou e o que não marcou, né. Mas o... me digam aí nos comentários qual jogo marcou, se Tarzan marcou, se você gostava de jogar Tarzan, etc. Vamos ver se eu consigo ir aqui, consegui. E, meu, assim, acho que eu acho que foi um dos jogos que eu mais joguei, se a gente for considerar, assim, jogos tanto de PS1 como... na realidade, acho que... ai, caramba. Pronto, consegui. É... aquele macaco ali sempre me pegava quando eu jogava, eu lembro dele, eu tinha trauma dele, porque se você não mata ele, toda vez que você vai tentar passar, ele te derruba, né, então é, tipo, bem chato, ô, droga. Tudo bem, deixa eu ver se eu consigo voltar ali, quero ver se eu consigo pegar o ar. Mas eu lembro desse jogo aqui, tipo, muito bem, porque depois de um tempo você... O Tarzan, ele cresce, né, aí... Ele cresce e o jogo começa, ele se desenvolve e é a partir, tipo, da vida meio que do Tarzan mesmo, assim. Então você começa com o Tarzan pequeno, como eu tô jogando agora, e depois de um tempo você começa a jogar com o Tarzan quando ele já é adulto, né, quando o Tarzan já tem mais parte, tipo, das habilidades dele, tipo, ele joga, tipo... Ai, droga, vou chamar o macaquinho, vamos acelerar aqui. Pronto, vai embora. Ah, mas eu lembro que depois de um tempo você começa a jogar com o Tarzan já adulto, e além disso você também... deixa eu pegar a faquinha dele aqui. É... como que eu uso a faquinha mesmo? Deixa eu ver. Eu tô no emulador, né, porque esse jogo aqui era de PS1. Pelo menos eu jogava no PS1. Tá, pronto, aprendi. Então, assim... Ô, droga, perdi um monte de macaquinho. Tudo bem. E aí, meu, sei lá, tô no emulador e pra mim fica um pouco mais difícil. Mas tudo bem. Aí conforme a gente ia passando o tempo, a gente vai jogando com o Tarzan maior, e também, além dessa coisa meio que do Tarzan maior, a gente também tem aquelas fases bônus, né, que são bem legais, que eu lembro que era meio que, se não me engano, você tava num barquinho, e nesse barquinho você tem que ir pegando umas moedas, alguma coisa desse tipo, assim, não lembro. Ai. Mas eu lembro que tem alguma coisa relacionada com o barquinho. Eu vou ver se eu passo alguma fase aqui. Acho que dá tempo de passar, porque... Acredito que se pega todos os mapinhas aqui, você consegue passar, pegar... Você consegue pegar pra próxima fase. Ou pegar o nome inteiro do Tarzan, não sei. Ô, droga, o dele. Ai, adorava essa parte, porque era muito legal. Você fica pulando minhas costas do... A alça, não sei que bicho é esse aqui, um... Sei lá, um... Não sei que bicho é esse, mas tudo bem. Ao invés de você ficar pulando nas costas dele pra conseguir pegar o... As moedinhas. E aí você pode ficar machucando ele, não, né. Dando uns tapinhas nele, de leve, com uma faca. Dando uns tapinhas de leve com uma faca é muito boa, né. Mas tudo bem. É, queria ver alguém me dando uns tapinhas de leve com uma faca. Mas, de qualquer jeito, a gente tem que fazer isso pro bicho ser... Ai, droga. Ai, sai de mim. Ai, 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 ai. Para de jogar coco em mim. Não, Tarzan, para. Vai, 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 porque a gente vai morrer. Boa. Uh, ah, ah, ah. Adorava a voz desse macaco. Eu sempre tentei imitar. Ah, ah. Ah, ah. Antes, eu acho que eu não tinha coordena... Quando eu era pequeno, eu acho que eu não tinha coordenação, motor o suficiente. Para pular e apertar o botão para ele... Para ele pular e jogar ao mesmo tempo. Então, eu queria passar essa parte desse macaco. Era um negócio desesperador. Eu não conseguia. Era muito ruim. Eu ficava pulando e eu tentava matar, só que eu não conseguia. E acho que vai ter agora uma fase, se não me engano, uma fase meio que de bônus. Vamos ver. Acelerar isso aqui. Pronto. Continua. Ah, que maravilha. Ganhou um overclip. Diferente. Aqui, ó. Bônus level. É isso aí, ó. Você fica meio que numa folha de... Uma... Vitória Regia, não é? Esqueci qual o nome dessa folha aqui. Mas aí você fica nesse tipo de folhinha aqui. E aí você vai indo. E aí você tinha que pegar, tipo, todas essas moedinhas. E tem que pegar as frutas. Mas isso aqui, como é a primeira fase, ela é bem fácil. Depois eles começam a adicionar, tipo, um monte de redemoinho. Começam a colocar umas toras de madeira do tamanho, sei lá, velho. Do... Assim, no meio do rio. E você tem que desviar dos negócios. E tem que chegar a tempo. Porque vocês podem ver ali. Tem um tempinho, né? E os tempinhos são calculados pela frutinha. A frutinha te dá o tempo. Então você vai pegando as frutinhas. Vai pegando as moedinhas. E vai vendo o que você consegue fazer. Até acabar, né? Porque aí você vai chegar uma hora que você acaba a fase. Só que é muito difícil. Porque depois de um tempo você começa a adicionar pedras e... E toras de madeira enormes. E você começa a ficar sem tempo. Porque você começa, tipo, velho. Em algum momento você vai bater. Você vai entrar em colisão com alguma pedra. Ou com alguma coisa. E isso vai fazer com que você... Perca. Acabei. E aí eu acho que eu consegui pegar tudo. Maravilha. Acelerar aqui. Blá, 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 blá. E tem várias fases, né? Tipo, isso que eu gostava desse jogo. Porque além de ter várias fases. Você conseguia ver qual fase você estava. Assim, por exemplo. Welcome to the Jungle é a primeira. Ah, e agora eu vou pra Glow and Nape. Depois tem tal, 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 tal. E eu sabia. Acho que, velho. Eu contava e tal. Falava, ah, agora faltam só três fases. Eu lembro disso e tal. Inclusive, uma fase que você jogava com... Você tinha que escapar dos macacos. Não lembro direito. Ai, ai, ai. Você tinha... Eu não lembro... Ai, droga. A primeira fase é realmente bem mais fácil. Sai de mim. Eu queria pegar isso aqui. Como que eu pego aquilo ali? Pronto. Ai, ai. Nossa, foi minha vida já. Ai, você pode... Ai, é uma coisa muito legal desse jogo aqui que você podia mudar as frutas, meu. Como eu tô esquecendo de falar isso? Você podia mudar as frutas. Quer dizer, você podia não. Você ainda pode. Você muda as frutinhas. Qual fruta você quer. Por exemplo, você quer jogar a fruta amarela? Você usa, tipo, velho. Você seleciona a fruta amarela. Você quer jogar com a fruta vermelha? Você seleciona a fruta vermelha. E, meu, era muito legal. Ainda é, né? Sei lá. Eu quero pegar as outras frutas pra testar elas. Mas, deixa eu subir aqui. E, meu, você fica jogando, você fica mudando o tipo de fruta. Não, 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 não tá usando. Não, sobe, não. Mano, acho que esse tipo de jogo aqui, sei lá. Você fica muito tempo sem jogar. Que faz parte da sua infância. É meio que uma prova de que gráficos não são tudo, né? Num jogame. Cara, não sei. Acho que esse jogo aqui é um dos melhores jogos que eu joguei. Assim como, por exemplo, o Hércules. Do PS1. Que eu acho que eu já fiz um vídeo aqui pro canal. Caso eu não tenha feito. Faço. Também tem o Resident Evil 3. Gráficos não são bons. Assim, pra época, obviamente, são. Mas o... Ai, caraca, ai, caraca, ai, caraca. Vem embora, vem embora, vem embora. Mas, por exemplo, são vários jogos. Não é um, dois ou três, assim. São muitos. São, tipo, velho, infinitos. Jogos que você pode pegar. Que são de PS1. E que hoje em dia, no geral, humilham jogos. Por exemplo, que são... Como que faz pra atacar esse tré. E humilham jogos que, por exemplo, hoje. Estão sendo lançados atualmente, assim. E por questão tanto de... Ai, 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 ai. Por questão tanto de história. Quanto questão de diversão. Critério de diversão. Esses jogos, acho que, sei lá. Não sei, os jogos de PS1 parecem que traziam muito essa coisa de diversão pra você. Mas, sei lá. Pelo menos pra mim, né. Não sei o que vocês acham. Digam aí. Ali tem outras frutas. Vamos lá. Ai, eu gosto dessa fruta aqui. É mó legal. Deixa eu pegar um mapinha ali. Ai, ai. Mas é mó legal. É tipo, velho. É meio que como bomba dessas frutas, sabe? Se a gente quer ver, deixa eu selecionar aqui. Tem a vermelha. Tem a azul. Tem a roxa. Tem a amarela. E essa. Deixa eu ver aqui, ó. E aí você fica brincando com elas. Você fica brincando com as cores, tá ligado? Essa parte eu sempre me perco. Porque, tipo, tem vários lugares que você já tem que ter visto. Tem uns 10 lugares pra você subir. Uns 10 lugares pra você continuar reto. Você pode subir, você pode descer. Você pode fazer o que você quiser. E é que eu sempre me perco. Porque eu sei que tem uns mapas lá pra cima. Mas eu sei que também tem umas letras aqui embaixo. Então, o que eu tenho que fazer é passar em tudo. O que nunca acontece. Porque eu me perco. Eu sou, assim, profissional em perder em qualquer jogo. Qualquer lugar que tem alguma coisa relacionada com um labirinto. Uhul. Ai, ai. Tarzan. Ok, já peguei o R. Maravilha. Deixa eu ver se eu volto aqui. Dá pra quebrar isso aqui? Nem lembrava disso. Tem alguma coisa pra subir aqui? Tem, né? Ok. Ai, ai. Por que que os passarinhos ficam machucando, coitado Tarzan? Todo machucado. Imagina você estar na floresta lá, vivendo... Tentando viver felizmente pela floresta com os animais selvagens. Simplesmente com os bichos, tipo, me morder e te bater. Se não ia ficar triste. Como que eu subi ali? Cacildos. Ah, tô... Vou comigo, cara. Tava que ver se eu se foco. Haha, sou um gênio. Uhul. Uhul. Vamos acelerar o negócio. Uhul. De uma vez agora que eu já peguei os mapinhas, agora eu saí direto. Eu sempre fazia, eu sempre fiz. E uma coisa que eu gostava muito nos jogos de PS1, que não tem mais, assim, pelo menos em grande parte dos jogos presentes hoje em dia, é meio que essa coisa de game over, tá ligado? Porque, assim, você morre aqui, você prestou 5 vidas, você tá ferrado. Você acabou. Você vai começar do zero. Nos jogos de hoje em dia, não, né? Essa é aquela coisa de salvar. Você vai lá, salva num tal parte, acabou. Assim, digo, é uma coisa... Essa característica é uma característica do Tarzan, né? Porque você pega jogos de época, dessa época também, já tinha aquela coisa de salvar. Mas eu acho que é legal, é interessante essa ideia de você pensar de você ter tal quantidade de vidas. É uma coisa mais difícil, sim, mas... E como que eu pego aquele mapa? Ah, já sei como eu pego aquele mapa. Tem que voltar. Como assim? Tinha uma madeira aí embaixo, ou... Ah, sai, senso. Senso. Vamos, quero pegar as madeiras. Isso aqui, ó. Isso que eu queria fazer. Ahá! Sabia que dava. Sou um gênio. Gênio da floresta. Depois de morrer umas 20 vezes também. Pronto, vamos lá. Pula aqui. Pega a barra na caramba da vida. Pula aqui. Pula aqui, pula aqui, pula aqui. Ah, daqui já peguei. Vamos lá. Tá aí, pra onde eu vou agora? Se não posso ir pra trás, não posso ir pra frente. Ai, caraca, morri. Estou cansado disso. Última tentativa. Não sei pra onde tem que ir. Estou perdido. Falei que eu me perdi a falta aqui? Não falei? Ó, tá vendo? Não tenho pra onde ir mais. Estou perdido. Vou ver se pra trás tem que ir. Olha, eu não sei pra onde tem que ir, gente. Acabou o vídeo, porque eu não sei pra onde tem que ir. Eu teria muito tempo aqui pra achar. Mas acho, então, que é isso. Vem cá, vamos lá. Vamos lá, minha última bananinha, coisinha colorida. Uh! Puf! Ah, olha. E ela pega dano em área. Mas então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Feliz Dia das Crianças pra todas as crianças aí que assistem meus vídeos. Feliz Dia das Crianças pra todas as pessoas que não são mais crianças, mas, sei lá, se sentem crianças, talvez. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês não se esqueçam do joinha e do favorito. Vocês me ajudam muito quando vocês fazem isso. E não se esqueçam... Ah, acho, eu achei o buraco, passei. Mas eu sou muito burro. Eu sou muito burro. Vamos lá que agora eu vou acabar essa fase aqui. Eu quero acabar. Eu comecei, acaba. Um negocinho, vamos lá. Eu me acabar, mas é porque eu estava com dificuldades técnicas sérias. Agora não estou mais com dificuldades sérias, técnicas sérias. Mas agora a gente pode continuar a fase normalmente. Ah, tem que quebrar aqui, eu acho. O negócio não é. Ou troca. É muito engraçado ele batendo no negócio. Agora um monte de pessoas já saíram do meu vídeo, tá ligado? Achando que eu ia parar fazendo lá. Porque, tipo, sei lá, tem um monte de gente que para de assistir quando houve aquele tchau. Ué. Como que eu passo aqui? Ué. Estranho isso. Ah. Já sei. É muito difícil essa, 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 essa parte do jogo. Mas, calma aí, deixa eu ver uma coisa. Não, sério. Essa parte do jogo de, tipo, você não saber meio que para onde você tem que ir é bem complicado. Quer dizer, eu me perco o tempo inteiro. Quer ver, eu me perdi de novo, né? Olha aí, eu falei. Será que eu ter subido aqui? Eu não subi. Vamos. Nossa, é muito legal isso, cara. Eu sou muito ruim nisso. Ai, ai. Uou. Uou. Nossa, é muito legal isso. Eu me jurtia muito jogando nisso. Quer dizer, essa, eu jogo com o jogo inteiro, né? Essa é a parte especial. Yay. Ah, é agora que ele fica grande, eu acho. Depois de acabar essa fase, claro. Agora. Vamos ver. Loading, blá, 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 blá. Não quero salvar o jogo. Vai exit. Exit. Eu não sei qual que é o triângulo. Eita. Eu não lembrava desse tipo de bônus. Lo... Estou me perdendo todo. Vamos acelerar. Não, não vou acelerar porque senão vou perder as frutinhas. É que eu sou impaciente. Ai, ai. É que eu gosto de acelerar porque assim, quando você joga no emulador, você aperta um botão, que na realidade é o botão de backspace e ele acelera tudo. Para ficar mais rápido, que inclui a tela de loading. Não, ele não está grande ainda, infelizmente. Mas tudo bem, gente. Acho que é isso. Espero que vocês tenham gostado. Novamente, não se esqueçam do joguinho do favorito. Comentem aí que jogo vocês acham especial para vocês. Que jogo vocês gostam. Que jogo marcou sua infância. E também não se esqueçam de compartilhar esse vídeo com as pessoas. É bem legal. Outra coisa aqui, quem gostar de... Eu tenho uma outra página, no caso, no YouTube, um outro canal. Que é um canal de unboxing. Quem gostar de unboxing, dê uma olhada ali que está na descrição do vídeo. Confiram lá, se vocês gostarem. Não se esqueçam de se inscrever. Além disso, também tem a página no Facebook e o Twitter. Os links também estão na descrição do vídeo. Quem quiser curtir, me seguir no Twitter. Os links estão disponíveis. Façam isso, se vocês quiserem. Porque é bem legal. De vez em quando, eu peço a ajuda de vocês por lá. Posto algumas coisas meio que, sei lá, que vem à cabeça. E, bom, é isso. Mas então é isso, gente. Obrigado aí para quem acompanhou até agora. E espero que tenham gostado. Feliz dia das crianças novamente. E até mais. Valeu. Falou. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto